Me espere amanhã, como de costume, na mesma hora combinada Se tiver alguém na extensão, eu desfaço e você diz que foi engano Sei que ela está esperando um Tóquio chamar do telefone Sá que eu lhe diga bem baixinho, sussurrando hoje eu te quero, eu preciso de você Maldito telefone, por que cruzar as linhas em nossa hora marcada? Vem que a mulher amada está sozinha e poderia me atender Maldito telefone, por que cruzar as linhas em nossa hora marcada? Vem que a mulher amada está sozinha e poderia me atender Sei que ela está esperando um Tóquio chamar do telefone Sá que eu lhe diga bem baixinho, sussurrando hoje eu te quero, eu preciso de você Maldito telefone, por que cruzar as linhas em nossa hora marcada? Vem que a mulher amada está sozinha e poderia me atender Maldito telefone, por que cruzar as linhas em nossa hora marcada? Vem que a mulher amada está sozinha e poderia me atender Maldito telefone, por que cruzar as linhas em nossa hora marcada? Vem que a mulher amada está sozinha e poder me atender Maldito telefone, por que cruzar as linhas em nossa hora marcada? Maldito telefone, por que cruzar as linhas em nossa hora marcada? Maldito telefone, por que cruzar as linhas em nossa hora marcada? Maldito telefone, por que cruzar as linhas em nossa hora marcada?